Uh, here we go Yeah, 3 Lyrical Eu tô a tentar fazer esses gajos perceberem que É uma longa estrada, bros Desde por ti, bangalala, shit Sem barras Eu só peço volume, let's go Meu estilo, estilo inconfundível, 3H está ali Não entendo, é meu estilo Zona King, motherfuckers Disco duro, amor sem limites E agora, Hitman por excelência Lábios pretos não são comigo, mas fumo plant Fumo skunk, que dá-me fatality com fumo branco Viajo como um foguetão, com rumo ao mar Vejo estrelas, sinto fome, quero comer, vou-me amar-te Até tua chica e tua gang Se o beat for fudido pra um battle Aplico meus skills da Wu-Tang I eat you in your fame God damn Nho'n da parte, um gajo bate Da checkmate, no rap é crack Like Pac, se quiseres me enfrentar Tens de ser um tag Tens de ser um gato Tens de ser um tja Tens de ser um fla Nigga que não pensa duas vezes Tens de ter caixa Like me Quando eu dropo nunca perco Eia Eia Tenho um papo no sangue, nas veias E do jeito que penso muito Parece que tenho várias cabeças Meu cérebro sempre full de ideias E elas vêm devagar Às vezes muito rap Não percebes, não entendes Que misturo papo Juntos gajos Pulo os passos Tudo branco Muito escasso Depois fica um mix Confusão Tipo muitos maços De Topaz e Daniel G Limpam bem os ouvidos Se quiserem ouvir O único rapper Que não depende de 16 bares Se quiser escrevo 100 man 16 rala Young hero Plasta Oi creme Não na conto No I gotcha Eu só preciso ter um volume nice Solto o fogo Queimo tudo man Boto no meu ice E vão achar que é voodoo Que tomo banho Mambo Não sou creio na cruz Não sou iluminati É só no iluminati Outros chamam Eula Alguns de mutante Outros chamam Bebe Mas prefiro o diabo Não domina bem comigo Tenho cara de santo Mas pergunto a Flávio Quem é o gás que O rasque Só faz shits Parece castigo Só John Wick Antes da quarta versão Vim quilar a todos os niggas Que mataram meu cão Salataram em vão Mas não dropam nada São os mesmos que na school Levaram com a tabuada Got no time for them Just kill e enterrar Asfixio com almofadas Deixo cair nas escadas Meto 20 granadas Nos bolsos das pegs Alguns curtem leggings Manha Mackenzie Está tudo enfeitado Por esses rapistas leves Não percebo como trocaram Pantuvas pelas tênis Aliás Tênis pelas pantufas Vestem coisas estranhas Parece que vem das grutas Mas é a tal geração da viragem Não conhece NECA Nem Shindir Sou tablet And I'm done Não me vão perceber Se eu falar de Calcanae Fiu O Oxanjan Quando pego a caneta Queimo o papel O meu abraço Transforma-te a roupa Tipo Jabel Porque só quem de costas Arter em ti é um chapéu Para os pangarães Que matem hoje Nos vemos no hell Quando pego a caneta Queimo o papel O meu abraço Transforma-te a roupa Tipo Jabel Porque só quem de costas Arter em ti é um chapéu Para os pangarães Que matem hoje Nos vemos no hell Hell Fora isso não há mais conversa Pronto então aí Deixa eu mandar um charar Para os meus freaks Homens das matas Danny OG Dope e slim nigga What up my niggas Meu tropa Amnésia Show gráfica Bulldozer Estamos juntos Meus grupos favoritos Malta LZ Camp Trio fame Tropas do QU WNS Magnesia Cyclone Squad Meus cousins do rap game Malta IV K9 Mega Junior Tenho backup nessa merda Experimento em tentar Será? Click, click Pow Será também para os putos Da nova escola Estão a fazer um excelente trabalho Mãe niggas Skokobo Thank you for everything Mãe niggas Eles não estão a perceber Que esta cena é tipo Nós os dois Eu e tu Tu e eu Rumo para o sucesso É assim mesmo Young Ries Love Flavio Perry Lee Jones Catorzinhas Assassin Mãe niggas Cut a bust a greater Sem paus G2 Proofless Joe We still together Yo Afrima Tevel Seranga Dance Rock Mandaram shoutout também para os meus putos Scalio Max Ariana Luchi Boy And we on Yeah 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 Amém.